Eu desejo, Senhor, só em Ti descansar E aqui caminhar em amor Se por tribulação eu tiver que passar Me protege, ó bom Criador Quero, ó Deus, consagrar-Te meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Eu desejo, Senhor, com fervor sempre estar Aos Teus pés em constante oração Guarda meu coração Para nunca pecar Faz-me andar sempre na retidão Quero, ó Deus, consagrar-Te meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Eu desejo, Senhor, por Te sempre viver E sentir a coroa nos céus Seja em lutas ou paz Quero sempre dizer Meu descanso Meu descanso És Tu, ó meu Deus Quero, ó Deus, consagrar-Te meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Minha alma deseja em Teu reino